Gente, fomos pegos de surpresa hoje com a liminar que proíbe os nossos idosos de 60 a 65 anos terem gratuidade no transporte público municipal. Tamanho é a gravidade dessa liminar que nós demos entrada para o presidente do Tribunal de Justiça para que ele possa rever essa decisão. Ela entra em vigor a partir do dia 21 e nós esperamos que antes disso possamos estar dando uma boa notícia àquele usuário do ônibus de 60 a 65 anos que está perdendo o seu direito a partir do dia 21. O poder público não vai medir esforços para reverter essa decisão. Obrigado aí.